Música Terça-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Doutor Responde, hoje a gente vai conversar com o ginecologista Doutor Charles Berger. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Hoje a gente traz um tema muito importante, agora durante esse período de pandemia, muita gente está com a dúvida com relação ao que fazer nesse período. As mulheres, será que podem fazer os exames de rotina ou é melhor dar uma segurada, é melhor esperar? Qual a recomendação aí para as mulheres? Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e o espaço de falar desse tema tão importante, que é a saúde feminina. Eu acredito que agora, durante o período de pandemia, muita gente está preocupada e afastada dos consultórios e até mesmo de muitos hospitais, com medo de fazerem exames. Olha, nós temos tomado todos os cuidados e recomendamos que as pessoas continuem fazendo seus exames de rotina para não retardarem diagnósticos importantes, principalmente as neoplasias e até mesmo infecções urinárias que são muito comuns nas mulheres e que podem se transformar em doenças graves. Pelo simples fato de a mulher não comparecer à consulta com medo, ela vai retardando alguns diagnósticos. Então, consulte o seu médico de rotina, tenha informações, tome informações com ele para que possa fazer os seus exames e não atrasar algum diagnóstico importante. Quais são esses exames aí primordiais? A gente sabe que a mamografia... O próprio preventivo é um exame importante, a mamografia, o exame clínico, sobretudo os exames de imagem no rastreamento de determinadas doenças, como o câncer de mama. Tem muita gente que tem dúvida, por exemplo, as gestantes e as mulheres com mais de 60 anos que têm medo de sair de casa nesse período. Qual a recomendação para elas? Nós sabemos que as gestantes precisam fazer os seus diagnósticos de pré-natal e é muito importante que compareçam nas suas consultas. Você pode ter uma emergência obstétrica e a pessoa está negligenciando. Então, comunique sempre o seu médico da necessidade de manter a sua visita no pré-natal. As pacientes de mais de 60 têm um aumento do risco de doenças oncológicas. Essas pacientes também precisam fazer suas consultas de rotina, mantendo os cuidados. Usar máscara, lavar bem as mãos, manter o distanciamento social. Isso tudo é muito importante, mas também é importante cuidar dos outros diagnósticos que a pessoa pode estar cometida. Não retardem demais, isso é muito sério. Esses cuidados, né, doutor? Independentemente do período, a gente precisa continuar a ter, né? Independente do período. Pois é, uma outra coisa que muitas mulheres vêm questionando, né? Nesse período de pandemia, o estresse, aí acumula trabalho, tem trabalho em casa, muitas vezes isso acaba proporcionando uma... Como se fosse uma desregulação hormonal, por exemplo? Nós temos identificado muitas doenças de caráter psiquiátrico, né? No sentido de depressão, ansiedade, e que culminam com alterações clínicas importantes, como hipertensão arterial, infarto, AVC, tudo por conta do período em que nós vivemos, né? Muitos pacientes estão, nesse momento, com seus filhos em casa, sem as aulas presenciais, eu trabalho muitas vezes em home office e a pessoa não está adaptada àquela situação. Isso tem gerado muito estresse e muito conflito entre as famílias, que de uma hora para a outra passaram a viver 24 horas convivendo entre si, né? Isso pode gerar alguma situação de estresse. Doutor, para a gente finalizar, alguma recomendação, principalmente aí para as mulheres que estão nos assistindo? Eu recomendaria que usassem máscara, que usassem álcool gel, que usassem o hábito saudável de lavar as mãos e, sobretudo, que se distanciem, principalmente quando frequentarem em ambientes públicos. Mesmo no consultório, nós temos tido o cuidado de separar as pacientes para que elas possam ter a segurança do seu atendimento. Tá certo, então. Entrevista de extrema importância, até porque nesse período a gente percebe que as pessoas com medo deixam de fazer os exames de rotina e que são de extrema importância, até porque podem prevenir doenças graves e também diagnosticar neoplasias e tudo mais. Então, saúde em primeiro lugar, dá para sair tendo os cuidados devidos e as mulheres, principalmente, precisam cuidar da saúde. Doutor Charles Berger, muito obrigada pela entrevista e seja sempre bem-vindo aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço.